Música Está no ar mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre glorificando muito a Deus por você existir Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia agradável, lindo que o Senhor fez Que Deus preserve sua fé, que Deus preserve sua casa, seu casamento, sua família Que Deus seja glorificado no seu testemunho Que você possa fazer Deus sorrir através do seu testemunho Que você possa ter uma vida bonita na presença de Deus Para que você possa refletir a glória do Senhor nessa terra Ser uma carta viva, exalar o perfume de Cristo Porque Jesus, eu sempre digo, Ele é o homem ideal da antropologia Deus ideal da teologia Ele é o homem perfeito da sabedoria, da filosofia Se você pensar na gramática, Ele é o verbo Ele é estrela da astronomia, rocha da geologia Vida da biologia, número da matemática E pacificador das contendas e médico que cura todas as doenças Esse é o nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador E hoje eu vou aqui responder as perguntas do Brasil todo Para me ajudar na contribuição aqui das respostas Convido ele que é pastor auxiliar na igreja Batista Atitude É pastor de Rede de Células, Claudir Machado Bem-vindo ao Antenados na Geral Que bom, pastor Pablo estar aqui Participando juntos, esses pastores aqui amados Que Deus possa nos ajudar aqui Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite Estamos aí Para participar também convido ele que é pastor Na Igreja Assembleia de Deus do Lote 15 Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista de Duque de Caxias E Faculdade de Teologia, Roque Man, FATED, tá certo? Monitor de disciplinas teológicas Primeiro vice-presidente do CONAMI CONAMI da Segunda Assembleia de Deus do Rio de Janeiro Em Belfor Roxo, Nélio Carmalini Bem-vindo ao Antenados na Geral Amém, cumprimentos a todos com a paz Pedir a Deus que Deus nos dê a graça, a sabedoria Sejamos iluminados Para atender aí as perguntas Que com certeza vai ajudar muita gente Que está nos assistindo Para participar também comigo Eu apresento ele que é pastor da Igreja Batista Em Parada de Lucas Bacharel em Teologia, Direito e Filosofia Jorge Olegário Bem-vindo ao Antenados na Geral Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente Para participar também ele Que é evangelista da Igreja Comunidade Deus em Cristo em Duque de Caxias Seminarista, conferencista e avivacionista Hugo Silva Bem-vindo ao Antenados Amém, graças e paz Que Deus abençoe o nosso dia Que seja muito produtivo Muito bem, então vamos lá responder aqui As perguntas do Brasil Todas são 10 perguntas que eu recebo aqui Lembrando que o programa é seu Você pode participar onde você estiver O estado que você estiver O bairro que você estiver Norte, Sul, Leste e Oeste do nosso Brasil Você pode mandar uma pergunta aqui para a gente Vamos lá, primeira pergunta Pastores, me ajuda aqui Meu pastor mandou eu fazer algo Mas vejo biblicamente Que não devo fazer o que meu pastor mandou O que devo fazer, Claudio? Como é que você discipula essa ovelha aqui, cara? Jogar assim, então Troca de pastor É, puxa vida, né? Mas vamos aí tentar ajudar, né? Ainda bem que eu estou com uma Com essa equipe aí maravilhosa Eu acho que o mais importante aqui É o que qual é a intimidade que ela tem Assim, do nível de relacionamento Que ela tem com o pastor, né? Com o seu pastor Porque é fácil de resolver A palavra que tem que valer É a palavra santa de Deus Né? Agora a forma que ela vai conduzir isso A gente tem que ter o cuidado Porque o respeito O reconhecimento da autoridade De um pastor sobre a vida dela Mas eu até digo Se ela não se preparar Se ela não estiver preparada Que ela ore ao Senhor antes Mas é Quando eu falei sobre o relacionamento É muito fácil O relacionamento que você tem com o seu pastor É você chegar abrindo a palavra de Deus E falando pra ele E dizendo o motivo pelo qual Ela não vai fazer aquilo E isso aí vai ajudar muito Nesse relacionamento E é o que tem que ser aquilo A palavra final Sempre deverá ser a palavra Da santa escritura Então, isso aí pra mim Já está definido dessa forma Vamos lá? A questão geralmente é o contrário, né? O pastor orienta O certo E o meu faz o errado Agora, a questão levantada É o contrário, né? O pastor orientou errado E a Bíblia vai de um contra A orientação do pastor A questão, poderíamos dizer Na origem E a questão também Do seminário Da formação Porque eu me lembro Dentro do curso de teologia Você tem a psicologia pastoral Você tem a ética pastoral Você tem a ética E o conhecimento bíblico O que acontece Que hoje Nós temos pastores Líderes espirituais E que não tem uma formação Mínima acadêmica E pra piorar espiritual Me parece As duas coisas Deveriam ser acompanhadas Além de tudo A Bíblia vai reprovar O pastor novo Que não teve mais experiência Eu penso até Que esse pastor Não esteja com maldade Na orientação bíblica Não esteja com maldade Pastoral Mas talvez Falte ele maturidade Pra ele conviver Com essa dificuldade Que o membro da igreja pediu Ele até dá uma orientação Melhor, né? Penso assim Pastor Nélio Isso, então Eu respondo a essa pergunta Do ângulo de que Essa ovelha Deve obedecer O seu pastor A partir do momento Que ela não desobedeça a Deus Que ela não quebra os princípios Estabelecidos por Deus E de uma outra forma Nenhum líder espiritual Tem a autoridade Que ele recebe Que ele recebe De Deus Ela não dá o direito A ele De subjugar as pessoas E as suas vontades Que aí ele já está saindo Do ângulo De pastor Ministro de Deus E entrando Por uma outra área Que não tem nada a ver Com aquela Que é o estabelecido Então Eu oriento Essa ovelha A obedecer O seu pastor A partir do momento Que ela não Desobedeça a Deus É porque o pastor Ele não é autoritário Ele não manda ninguém Na verdade Não é nem A ovelha Que é dada ao pastor O pastor Que é dada ao ovelha Então Ou seja Eu não posso Mandar ninguém Ela colocou aqui O pastor mandou Se a gente entender A pergunta De forma literal Tudo bem Está errado Você não tem que obedecer Um mandamento De um pastor Que está acima Das escrituras Quem nos guia É o evangelho Quem nos guia É a palavra de Deus Agora A gente não está analisando O contexto Às vezes a pessoa acha Às vezes o pastor Está querendo orientar Ele na palavra E aí por falta de Às vezes desobediência Como o pastor Está falando aqui Tem pessoas que não Querem obedecer o pastor Porque mais o pastor Está querendo por amor Abre mão Disso aqui Que isso aqui Vai preservar a sua vida Se a gente entender Literalmente A pergunta De fato É Hugo Deve obedecer a palavra Mais do que os homens Eu já achei muito importante Pelo fato de essa pessoa Já observar Que aquilo a qual Estava sendo Mandado ela fazer Estava errado Porque a Bíblia Manda a gente Observar a palavra De dia e de noite Nós temos que ser Conhecedores da palavra Para geralmente Isso mesmo É para quando Alguém mandar Fazer a gente Algo errado Para a gente Não fazer O que a pessoa Está mandando Vamos lá Para a segunda Perguntinha Olha aí Então espero Que você que mandou Essa pergunta Receba a resposta Dos pastores Vai retendo Que é bom Analisa E mostra Para o pastor Mostra para ele Pastor o senhor Está fora da Bíblia Está fora das escrituras Eu não posso Submeter a ti Lembra até Lutero Na dieta de Worms Quando ele falava Que estava cativo As escrituras Ele não ia submeter Ao papado todo É assim O evangelho A palavra de Deus Na frente Acima de todas as coisas É correto Receber dízimos E ofertas De políticos Pastores O que vocês acham Políticos Já chegaram perto de vocês Oferecendo ofertas Eu já tive Essa experiência Já viu O político Chegou lá Não vou falar o nome Mas chegou lá Começando a fazer Mil propostas Para me abençoar Vou te abençoar Gostei de você Mas eu senti Naquela fala Que por trás Tinha um interesse Se a oferta For voluntária Sem esperar nada Em troca Porque Até agora Esse ano É ano de eleição Chegaram alguns Para mim Marcaram um almoço Falaram que queriam Me ajudar Mas eu falei Olha Queria ajudar a sua igreja Eu falei Tu quer ajudar a minha igreja? Não Ajuda o bairro Se você ajudar Só a minha igreja Você não está sendo fiel A sua vocação Você está sendo exclusivista Está sendo interesseiro Me mostra a tua proposta Da cidade Então a proposta de política Que aí eu vou ver Se eu voto em você Mas a igreja Cada um tem o seu voto individual Eu não vou manipular ninguém Para Nosso vereador Nosso deputado É fulano e tal Eu Como é que você fala Na sua igreja Pastor Jorge A questão Me parece Primeira É encarar o político Não como uma coisa ruim Para a sociedade O político É um ser necessário Dentro de uma sociedade Organizada Se você for trabalhar A Grécia A Grécia Que é o berço Da democracia O debate da democracia Então Perjorar A expressão política É ruim para nós Eu sou pastor Em Parada de Lucas É uma quantidade carente De todas as questões Então A igreja Enquanto instrumento social Ela não pode fechar Para o político Ela pode fechar Sim para a politicagem Entendeu? A politicagem Ela não cabe Dentro do discurso Do cristianismo Mas Agora A igreja precisa Volto a dizer Tanto é que A igreja não pode nem Manter a porta fechada A porta da igreja Tem que ser aberta E até para o político Não para a politicagem Do político Até porque Como foi falado Na questão anterior O pastor não manda O pastor é um ser De serviço E a política Ela tem que estar E o pastor Como aquele Representante da igreja Dentro da comunidade Ele buscar o melhor Como você falou Não para a igreja local Mas para E não é o político Ajudar a igreja É a igreja Ajudar o projeto Do político Porque na verdade A igreja é para fora Não é um benefício interno Egoísta Antropocêntrico Como você falou O próprio pastor Se beneficiar Do político Ele trazer Para ele Pastor Não para a comunidade Ele trazer O benefício Para ele Para a pessoa dele Ou para a família dele É isso aí Eu penso da seguinte forma Quem é esse político Ele é um evangélico Ele é um amigo Dos evangélicos Como uma grande parte São amigos Dos evangélicos São pessoas religiosas Que eu não duvido De ter boas intenções Mas eu parto assim Se ele é um evangélico Ele tem que dar o dízimo E a oferta dele Na igreja A qual ele é membro Agora se ele precisa Do voto De outros evangélicos Ele tem que ter o que? Um programa De trabalho Tem que ter Um Uma Um desenvolvimento Na área Que ele atua Dependendo De que tipo De político é esse Pode ser um vereador Pode ser um deputado Estadual Federal Senador Um prefeito Governador Ou que seja um presidente Então ele vai apresentar O seu programa De trabalho E vai procurar Beneficiar a todos E não assim Eu dou uma oferta Para aquela igreja E aquela igreja Fica comprometida De votar Em mim Como seu candidato Que na verdade Não é uma oferta É uma compra Dos votos Daquela igreja Até porque Se o político Quiser dar uma oferta A oferta Tem que ser dada Em secreto Se ele quer dar O seu dízimo Aquele dízimo É dado em secreto Então ele põe lá O envelope Que seja Se não quiser No envelope Coloca lá Porque Deus Vai ficar sabendo Que ele deu o dízimo Foi fiel no seu dízimo E foi fiel na sua oferta Ela não precisa ser Declarada Dizer O fulano de tal Veio aqui Deu essa oferta Deu esses objetos Eu acho que É aí que eu vejo Um grande erro Que as igrejas Não podem Continuar errando Esperamos Que nessa eleição Desse ano As igrejas Que tem esse mau hábito Elas aprendam Que não devem Continuar agindo assim Porque o resultado Está aí Quantos Quantos políticos Com boas intenções Poderiam estar Atuando E não estão Porque O voto Que os elegeria Foi desviado Para políticos Que não tem compromisso Com o povo E nem com a sociedade Como o pastor disse Quer ajudar Ajuda a comunidade Ajuda um todo Não só aquela igreja Ajuda aquela igreja E depois ele vira as costas Como a gente conhece Caso Eu não devo favor A nenhum de vocês Porque o que eu devia Eu já paguei Mas pagou a quem? Eu paguei o pastor Então aquele dinheiro Foi para o pastor Ele usou lá Do jeito que ele achou Que devia usar E no final Aquele bairro Ficou sem representação Quer dizer Aquele município Como se fala Bota aqui Baixada Fluminense Onde eu Eu atuo Então aquele município Ele deu voto Para um político De um outro município Então aquele Aquele deputado Ou seja assim Aquele político Ele vai pedir recurso Para o seu município Porque não quer ficar mal E aquele município Que desviou Aqueles votos Fica desmerecido Ficar lá Uma prefeitura Sem Sem voz Sem representação Então as igrejas Precisam Passar a visão Dessa distribuição Tem que ser mais honesta Procurar contemplar todos E não beneficiar Uma parte E prejudicar a outra Então receber Oferta De político Nesse espírito Como disse o pastor De politicagem Eu digo que Além de ser errado É pecado Para não dizer crime Muito bem Quero ouvir também O Claudio E o Hugo Mas vamos para um break Um rápido intervalo Você que está aí Gostando Aprendendo Sendo cheio Da palavra Vai ou não Que antenados Vai e volta Já já Estamos de volta Segundo bloco Do antenados Na geral Com muita alegria Em receber você Lembrando Que esse programa É seu Então participe Telefone Vai passar Debaixo da sua telinha Manda para mim Uma pergunta Um tema Envie um vídeo Para que a gente possa Debater aí Com qualquer tema Que você quiser Você pode visitar Um canal Que temos no Youtube Lá Você tem Temas dos mais diversos Esse aqui Vai para lá também Se tiver algum amigo Seu que não tenha Boas novas em casa Indica ele Beny Play Que no Youtube Vai passar ao vivo 24 horas Lembrando que temos Uma página No Facebook Instagram Twitter Participe sempre conosco Se você Recebe bênçãos Espirituais Nesse programa Você pode ser grato Também A agência Encontra vai passar E você pode Oferecer uma oferta Voluntária Do teu coração Da medida Que A proporção Que você quiser Sempre com alegria Isso é importante Viu Queremos pregar o evangelho Até a volta de Cristo Pastor Claudio O que você acha E aí Como é que funciona Dar dízimo Se um político Se um político For na tua igreja Quiser dar um dízimo Lá Como é que você reage Então Pablo Assim Nós temos que entender Dízimo e oferta Dízimo Como o próprio Nosso pastor Aqui amigo Falou O dízimo É para ser entregue Na sua igreja Se é membro Se tem um político Na minha igreja Que é político Que é membro Da igreja Ele vai entregar O dízimo Zero problema Vai entregar A sua oferta O problema maior É quando alguém Vai e espera A contrapartida Nós estávamos falando Ali Na pouco Ali no Camarim Sobre isso A igreja Ela precisa ser isenta E essa pergunta Veio agora Nesse momento Tão especial Por causa das eleições E por tudo Que nós estamos ouvindo Dos políticos Do Brasil Não é Então Eles esperam O povo Espera O mundo Espera Que a igreja Seja uma resposta Então eu não posso Compactuar Com isso Eu não quero Ficar preso A um político Não A igreja precisa Seguir o caminho A qual Jesus determinou E de fazer discípulo E se eu aceito Uma oferta Se aceito Algum benefício Eu vou estar Vinculado A aquela pessoa E não é isso Nós precisamos Seguir a Jesus Hugo Bom O dízimo não é Mandamento O dízimo é um estatuto E é um estatuto Que subjuga Demônios territoriais O dízimo ele subjuga Devorador Cortador Migrador Destruidor E entre outros Eu não vejo problema nenhum Um político Dizimar em uma igreja Que isso aí é algo individual Aí vai a pergunta Por que a pessoa perguntou Por que político Por que não falou médico Por que não falou outro Eu já entrando de um outro lado Que lado eu entendo Que a pessoa está querendo dizer Se o político É um político corrupto Se o dinheiro Que ele está dando Na igreja É um dinheiro sujo O pastor Deve aceitar Ou não deve aceitar Eu imagino Que quem fez Essa pergunta Está com esse pensamento Imagino que muitas pessoas Querem essa resposta Querem essa resposta Que eu acabei fazendo aqui É de cada pessoa Então o pastor Não vai controlar Lá de onde vem o dinheiro Agora se ele souber Ó O dinheiro que eu estou fazendo aqui É de uma lavagem Que eu fiz Eu fiz algo errado aqui Ganhei um dinheiro extra aqui E estou querendo abençoar a igreja Dessa forma Eu já acho uma forma errada Do pastor receber Porque o dinheiro está errado Não vai falar, né Eu acho que ele Ah, isso aqui é sujo Não vai falar, né Mas se tiver a ciência De onde está vindo o dinheiro Eu já não acho certo De aceitar E eu tenho que orientar, né Olha aí, pastores Uma outra perguntinha Quem foi a mulher de Caim? O cara quer saber Quem foi a mulher de Caim Já que ele saiu De perto da família E aí? Vocês sabem quem foi A mulher de Caim? É aquela historinha, né Aquela história Que eu até brinquei Com os jovens lá da igreja Que Deus fez Adão De Adão Deus fez Eva Tiveram dois filhos Caim e Abel Caim matou Abel Agora ficaram três Adão, Eva e Caim A Bíblia vai dizendo Que Caim saiu da sua terra Foi para outra terra E conheceu a sua mulher Ah, eu perguntei para eles Como é que ele conheceu A sua mulher Se só existia três na terra? É a pergunta que eu imagino Essa que está sendo feita E também O que é registrado ali Não é o todo Claro que Teve muito mais gente ali Só que o que foi registrado Para o nosso conhecimento Porque na verdade O Gênesis ali é um resumo O Gênesis é isso aí Um ponto Um ponto no livro do Gênesis Significa muito tempo depois Um ponto ali Ele significa anos e anos Quando fala de Caim e Abel Tem um tempo Pelo menos de nove meses ali Mas a Bíblia não precisou falar isso É, por exemplo Cronológico O tempo cronológico Quando houve o exílio Eles ficaram o quê? 430 anos Acho que fez 430 anos O Moisés estava ali Escrevendo Gênesis ali O Pentateuco todo ali A ideia é resgatar os valores Que haviam sido perdidos Aí é o Beabá É o Beabá para o povo Imagina 430 anos Quantas gerações nos perderam Já esqueceram totalmente A identidade de Deus Os seus antepassados A sua origem E isso aqui é um Beabá Ele vem resgatando os valores Da identidade do povo hebreu Mas não significa que Todos os pontos estão ali Escritos literalmente É claro que É o necessário Uma tese foi levantada E a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram Filhos e filhas É isso aí E Lilith O filósofo está aqui De repente vai explicar melhor Sobre Lilith A filosofia trabalha com perguntas E com questionamento E amante de Adão A ideia é Diz que a felicidade de Adão Não ter tido sogra Mas enfim Mas vamos voltar aqui A questão inicial E que é curioso Eu lembro Perguntaram ao professor Querendo provocá-lo Quem batizou João Batista E ele pediu para procurar Em Mateus Procurar em Mar Procurar em Lucas João E aí Depois de muito procurar O pastor não está escrito Poxa, você está querendo Que eu explique Quem batizou João Batista Se a Bíblia não explicou Não falou Que sou eu que vou saber Então A questão de A Bíblia Buscou o silêncio Mas aí Como já foi colocado aqui Pelos colegas Não foi só Teve mais Até a questão também Do próprio pecado As gerações Vêm antes do pecado Depois do pecado Seria bom professor De Antigo Testamento Aqui Para nos ajudar A buscar a melhor resposta Mas esse é um debate Que nós precisamos enfrentar Agora A gente Quando nós lemos a Bíblia Nós lemos em um minuto Acha que tudo foi em um minuto E aí Você não tem Você vê do antigo para o novo 400 anos O silêncio O período interbíblico O helenismo Enfim Enfim Tem questões bíblicas Que nós vamos saber Só no céu Na sua plenitude Como diz Paulo Eu conheço por espelho Conheço Um dia Tem muitas coisas Que Ainda que nós Cremos nas revelações Tal e tal Mas muitas coisas De Deus Nós celeberemos na glória Na verdade Só teses foram levantadas Até a relação a isso Um passar do tempo Acreditaram Que a Bíblia vai dizendo Que Adão e Eva Teve filhos E filhas Então é uma tese Que eles acreditam Que Caim acabou conhecendo Uma das suas irmãs Dentro dessas teses Que é colocada Lógico que é um debate Eu volto aí A ideia Dos filhos Dos deuses O filho dos gigantes Filhos dos Aí é o campo do debate O campo do conhecimento Seria aleviando Precisar isso E aí você afirmar Não, mas é uma tese Uma possibilidade Não temos resposta aqui? Como é que você acha? Não, mas aqui Pelo tempo Quem foi a mulher? O que ele falou ali A mulher Eu acho que Não tem nome Vai ser uma especulação Agora uma coisa Mas podemos dizer Que uma de suas mulheres Foi Possivelmente Suas irmãs Eu aprendi com o Calvino Que quando a Bíblia fala Eu falo Quando ela cala Eu me calo Boa, boa, boa Só um ponto que ele falou Foi com a irmã Poderia ter sido com uma irmã Mas como nós não sabemos Do tempo Da ordem cronológica Poderia ter sido com uma sobrinha Não tem como saber A gente parte Até porque assim A gente não vai Como o pastor falou A gente não vai além da Bíblia Como a Bíblia não A única informação que nós temos São Filhos e filhas Possivelmente Irmãos A gente não sabe Até quanto A idade O tempo que se passou Mas filhos e filhas Então a gente fica Só com essa informação Para não Para não especular E criar uma confusão maior Para entrar numa outra linha Que a gente sabe Que tem uma outra linha De que já existia Habitante na terra Antes de Adão e Eva Então aí já vai entrar Por essa linha Já vai gerar Uma situação Extra bíblico Olha aí Claudio As igrejas Hoje investem Mais em estrutura física Do que em missões Qual é a opinião Dos pastores Eu sou obrigado Nesses 32 anos de ministério Eu sou obrigado A concordar Infelizmente Concordar com essa tese E essa é uma boa Para mim Uma boa pergunta Para a gente até Reavaliar os nossos Ministérios pastorais Porque nós gastamos Bastante ar-condicionado Gastamos bastante elevador E realmente é uma Pergunta muito provocativa Não é pecado Nem erro Investir em estrutura Mas se a proporção Estiver Menor do que a missão Que é É uma comissão Primeiro É uma comissão Assim de frente Ir de por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Missões É prioridade da igreja Deveria ser Deveria ser Então gente O Pablo A igreja que ela Não tem amor por vidas Ela tem que rever Os seus conceitos É Ah mas Mas tem muitas igrejas Megas igrejas Com Com estrutura Com Com mármore Granito Mas tem outras também No nosso subúrbio Dentro do interior Que o nosso irmão ali Falou lá no interior Lá de Maranhão Que é igreja pequena Ou até que mesmo Nosso subúrbio Que as vezes alugam Um espaço De um galpão De uma Uma agência de automóveis São uma igreja assim Que não tem muitos recursos Mas eles estão cumprindo A obra também Estão enviando missionários Estão Agora Em Atos 1.8 Quando ele diz Que quando o espírito Do santo descer Sobre nós O poder Nós seremos testemunhas Aonde Jerusalém Judeia Samaria E até os confins da terra Então o que que acontece Aqui também Em Jerusalém É missões As nossas igrejas Também faz missões Agora Investir mais Na estrutura física Claro que a igreja Se fizer isso Ela está Como foi falado Aqui por você E pelo nosso querido Pastor aqui Ela está fora Daquilo que Deus Que colocou Eu digo assim Eu li um livro Missões Cairóis Escrito por uma missionária Batista Depois dela ter rodado Alguns países Fazendo missões Veio de uma área Tribal Então ela disse o seguinte A avaliação que ela fez Das igrejas brasileiras Era a visão da igreja Do quadro evangélico brasileiro Em relação A necessidade Missionária Missões Internacionais Ela disse o seguinte As igrejas Estão mais Preocupadas Com O seu Interior Do que com o seu exterior A igreja Ela disse assim A igreja Ela tem tanta necessidade Dentro dela Para atender Que não sobra Recurso E nem tempo Para investir Em obra missionária Porque aquele negócio A igreja Já está com um piso Que atende A necessidade Da membresia Vamos trocar o piso Isso tudo Ela diz no livro Ela diz O som está bom Não, mas tem que botar Um som moderno Que vai vir importado De tal lugar Os instrumentos Atendem Mas temos que comprar Instrumentos novos Senão vão perder os músicos Então ela se prende Com seus próprios Interesses internos E isso vai o que? Vai acostumando As gerações Que vão entrando Na igreja Que vão chegando Vai se acostumando Com isso Então a igreja Hoje Que não tem Um ambiente Climatizado Ela acaba perdendo Membros O membro Acho que tem que Congregar Numa outra Congregação Que tenha Uma climatização E assim vai Então as pessoas Procurem igreja Como se fosse Um cardápio Essa igreja Não me serve mais Ela me serviu Até ontem Daqui pra frente Não me serve mais Porque ela não atende As necessidades Da minha família Eu sou criado Na igreja Eu estou conversando Com os pastores Ali Que meu pai Era um obreiro Da igreja Fundou Várias igrejas Não digo muitas Mas fundou Várias igrejas Que ele dirigia Ponto de pregação O ponto de pregação Virava uma congregação E daqui a pouco Virava uma igreja E aquela igreja Crescia Abria outras congregações Hoje eu tenho A alegria De algumas delas Eu visitar Convite Pregar E contar a história Daquela igreja Para os irmãos Que nem conhecem Então eu digo Que os membros De hoje Os crentes De hoje Eles não congregam Como os crentes Antigamente congregavam Se você não Não montar Uma igreja Em tempo recorde Duas semanas Três semanas Como acontece As igrejas Têm recursos Eu não sou contra Acho que cada um Faz aquilo que pode Não conseguem Encher Aquele lugar Então eu vejo Que hoje Essa geração De cristãos É uma geração Muito vaidosa Voltada Para os seus Próprios Interesses É uma estética É uma estética É ética Da estética Eu estava vendo Um debate Aqui Quando foi perguntado Por que que os púlpitos Da igreja É alto Gente Eu fiquei Vendo os amigos Tem até um amigo meu Pastor Natanael Aqui Outros Respondendo Eu falei Por que que um púlpito Da igreja é alto Porque a pessoa está preocupada Com a altura do púlpito Mas tem lugares Que nem púlpito Vai poder ter Porque eu ajudava A dirigir um culto Dentro de um sistema penal Debaixo de um pé De amendoeira Que era o único lugar Que tinha para fazer culto Então não tinha ali Que botar um púlpito Se vai ser alto Se vai ser Com pedras importadas Que vai ter a beleza De chamar a atenção De quem vai ver Só é alto para enxergar Porque ao invés Da igreja grande Tu tem que enxergar Só isso Mas não tem nenhum Nada místico ali Como se fosse O lugar mais importante Quem está ali Tem que ficar Essa pergunta Acredito que ela Exige um pouco mais Nós líderes Nós pastores Porque me parece Nós investimos Mínimo do mínimo Nas agências missionárias Isso é uma Pelo menos Na convenção que eu faço Para a Convenção Batista Brasileira Isso é uma verdade Nós gastamos Por Batista Brasileiro Da Convenção Batista Brasileira Acho que menos de um lanche Por ano Então nós temos que repensar Isso Pelo menos na minha convenção Eu não falo por ela Mas sou membro Há 40 anos Da Igreja Batista Da Convenção Batista Brasileira E realmente Me parece Esse pôr Nós temos que repensar Nós gastamos mais em roupa Pessoal Do que nós gastamos em missões Não vou nem dizer mais Na estrutura da igreja Nós investimos mais Em nós mesmos Em nossa apresentação No nosso externo Nas nossas roupas Do que a questão Da paixão pelas almas Agora pegar o gancho Aqui do Claudio As igrejas são missões Aqui a gente também Pensa numa missão Aquele estilo de missão Você tem que viajar Para um lugar Só que Aqui já é uma missão Eu tenho um pastor Que participa aqui Ele é O nome dele é Lan Cramo Ele é Não é angolano não Ele é Esqueci agora Da costa do Marfim Sei que ele Recebeu uma orientação De Deus Lá da costa do Marfim Ele era príncipe Lá e tal Para fazer missões Aqui no Brasil Então ele veio para cá Como missionário O Brasil está fazendo Missão aqui Na nossa região Então a missão Na verdade Está para além De uma viagem É a vida A sua vida É uma Você tem missão de vida Pregar o evangelho Com o testemunho Agora o papel da instituição Porque tem a igreja visível E invisível Que a gente define O papel da igreja visível É pegar aqueles recursos Investir mesmo Para o evangelho Nas pessoas Nas vidas Como você falou O pobre A viúva O órfão Cada um de nós aqui Nós vamos ter Cada um tem seu ministério Seja evangelismo Seja missionário Ele colocou Eu fui servidor público Trabalhando no sistema penitenciário 35 anos Como inspetor penitenciário Então cada um aqui tem Aí a questão da chamada Da participação Agora Me parece a pergunta Pelo menos no meu caso É provocativa Ela é Eu quero me colocar E buscar E que eu preciso participar mais Lógico Que tem o trabalho pessoal Tem o trabalho individual Me parece que a pergunta Ela é Na questão da estrutura A nossa estrutura Generalizando Nós gastamos Volto para mim A minha verdade é essa Eu gasto mais A nossa igreja gasta mais Hoje por acaso Eu faço 30 anos De ministério pastoral local E é E é Para mim é uma verdade Nós gastamos mais na estrutura Para manter a estrutura administrativa Do que no investimento Já entendi que você colocou Mas Mas Eu preciso Levar A igreja Onde eu sou pastor Onde eu sou líder A investir mais A enviar mais recursos financeiros Então faz sentido a pergunta Para mim faz Sentido lógico Vamos para um break Tem mais Muitas perguntinhas aqui Tu vê que uma pergunta Já Vem a vigília Vamos para o intervalo Você que está aí Não saia não Antenados Vai voltar já Já Estamos de volta Antenados Na geral Respondendo todas as perguntas Aqui que você Manda para mim Então vamos lá Para mais uma perguntinha Para a gente ganhar tempo Alguns pastores Pedem as primícias De novo O povo está querendo saber São as ofertas aqui Na igreja Outros não pedem Mais dízimos Apenas deixam O gasofilaço E quem quiser Contribui 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 Algum desses Está errado Se a pessoa Não cobrar Não pedir dízimo Não cobrar Ou sei lá Como é Se a pessoa Não precisa Interessante na Europa Tem igrejas lá Que eles trabalham Com sinceridade Assim Com clareza Olha só Irmãos A igreja Precisa de 100 mil Por exemplo Quem tem mais Você vai ficar com 20 Você com 10 Você com 5 Você com 1 Você com 40 E vocês pagam Como vocês quiserem Se quiser pagar Parcelado Se quiser pagar Vista Então Tem igrejas Que trabalham Assim Na Europa Também tem igrejas Que não é 10% É 5% Porque Não precisa de 10 Já tem o suficiente Porque não tem problema Financeiro Não adianta Não adianta Pedir o dinheiro Do povo Se vai sobrar Como é que vocês Arram essa interpretação Aqui no Brasil Não sobra Não Falando sobre missões A gente tem que Avançar Mas a questão É sobre Primícias Olha assim Eu tenho uma dificuldade Muito grande Pablo Pastores De entender isso Primícias Era dada Os sacerdotes Do Velho Testamento Porque eles viviam Daquilo ali Agora nos dias de hoje Nós pastores Nós temos Nossos salários Nós não dependemos Mais De Desse tipo De ofertas Específicas De primícias Então eu creio Que Não há necessidade Mais Quem tem Quem faz Eu respeito Mas eu não consigo Entender muito bem Por causa Do que nós estamos Vivendo hoje Agora a questão De deixar o gasofilácio Lá e vai quem quer Vai aí E tal Eu também tenho Minhas reservas Porque a palavra de Deus Nos ensina Sobre o dízimo Sobre a entrega E se você não ensina A igreja também As pessoas estão chegando Ela não vai entender O porquê do dízimo Então tem que ser ensinado Agora É uma coisa Que tem que ser Partido do coração Ninguém obriga A entregar Com alegria Com alegria Se não for com alegria Nem precisa ir Proporcional Com alegria Constante Porque se você A questão Bíblica Sobre qualquer assunto Do dar O ganhar Está em quem dá Aquele que dá Aquele que entrega Ele é que ganha Na verdade O dízimo Ele já ganhou O dízimo não deveria Ser encarado Como uma derrota Muito pelo contrário Quando o Abraão Deu Ele deu Porque ganhou Agora Me parece Novamente Vai entrar O que ele colocou Me parece Que vai entrar A exploração da fé O que vai entrar Aí é A corrupção da fé O que vai entrar Aí é Uma deformação teológica O que vai entrar Aí é Ditos pastores Pseus pastores Que exploram Uma consciência Da miséria Aí você teria Que trabalhar A questão social É a do povo brasileiro E o desemprego Nós estamos aí Com tantos milhões De pessoas empregadas Aí ele Vê um que fala Olha só Me dá aqui Aí você vai ganhar Muito mais Então a exploração Ela é muito forte Agora Aqui trabalhando A questão teológica Não querendo ser redundante Mas A bem-aventurança Do dízimo Está na entrega Porque A ideia É de você ter Deus Não que Deus Vai te pagar De novo Como você já falou Dá porque você recebeu Eu Penso que O Paulo Debateu isso muito bem Deus ama O que dá Com alegria Cada um contribua Propor no seu coração Não por tristeza Não por constrangimento Mas É por sentimento de gratidão Eu falo Na nossa igreja Que é o seguinte O câncer Tem cura Mas a ingratidão Me parece que não Quando você entrega O dízimo Quando você entrega Uma oferta Você está Ao meu sentir Você está sendo grato Aquele Deus Que te abençoou Sem barganha Sem barganha 100% Sem barganha O dízimo Ele não dá O dízimo Na verdade Ele devolve Na verdade Você está devolvendo Para Deus Então isso aí É um ponto Que as pessoas Têm que entender As pessoas Às vezes Dão o dízimo E querem Algo em troca Dízimo não é oferta Tem que entender O que é dízimo Tem que entender O que é oferta É por isso A necessidade Igual o pastor Falou aqui De acabar Falando com os membros O que é dízimo O que é oferta Porque tem gente Que não sabe O que é dízimo O que é oferta Eu estou cansado De perguntar Para membros da igreja O que é dízimo Ah não sei O que o dízimo faz Não sei E oferta Porque tem pessoas Que dizima E quer algo em troca Não, não Dízimo é proteção Oferta Que assim Oferta você planta E espera a colheita Porque oferta É a colheita Mas dentro O que você está falando A tecnologia de proteção Ela Vamos lá É mas a ideia A questão Da fragilidade teológica E o que possibilita A comercialização da fé E aí você vai trabalhar Se você for trabalhar O direito penal O fraude Uma formação teológica Voltada para explorar A comunidade Manipular Manipulação da fé Através do medo O medo A impulsão Se você não der E isso Passa Por certa Informação Acadêmica Da nossa sociedade Ela pode ser a mãe Das heresias Como já dizia Alguém Então você pode pegar Aquilo ali E fazer do que você quiser Se a pessoa Não tiver uma consciência Do evangelho Você desvia o doutrinário Nessa questão Da mordomia Cristana Que se refere A dar e receber Dentro disso aí Pastor Permita uma parte Não quero atrapalhar Mas As últimas decisões Dos tribunais É a devolução Da oferta Por causa Da exploração Nós temos Nós temos julgado Essa semana Pessoas que estão recebendo O seu dinheiro de volta Porque foram induzidas Ao erro Tá? Se sentiu lesado E tem decisões De tribunal Então Mas eu acho assim O que está acontecendo Agora É que Os líderes Eles estão se comprometendo Tanto Com compromissos Financeiros Que depois Eles não estão conseguindo Solucionar Então você cria Uma forma Alternativa Para você arrecadar Mais Do que aquilo Que se arrecada De forma convencional Que é O tradicional Desde que eu conheço Por igreja Que eu escuto falar Dízimos E oferta Além do que isso Eu nunca ouvi outra coisa Estou ouvindo coisas novas agora Primícia Trazer do judaísmo Trazer Trazer Costurar o véu De nós Costurando o véu E botar na igreja Uma coisa Que não vai funcionar Porque você vai Você vai encontrar Dentro dessa Da possibilidade hoje O pastor Ele vai para uma igreja Ele já tem Com meta financeira Ele não vai com meta De ganhar uma para Jesus Ele vai com meta De atingir O patamar financeiro E se ele não conseguir Atingir o patamar financeiro Aquela oferta Ele vai para outra igreja Olha o Karl Marx Ele dizia Que o povo ignorante É presa fácil Para os seus adversários E é verdade Porque essa linguagem Tem uma linguagem Que só serve para o gueto Se o cara começar A pensar um pouquinho mais Ele não discerne E eu acho Que a nossa linguagem Ela tem que alcançar Dialogar com o mundo Que a gente vive Porque senão A gente só vai falar Para um povo específico Que não entende nada A gente tem que dialogar Abrindo a mente do povo Mostrando O que é Que a palavra nos diz Porque senão É aquilo que eu falei O cara pega a Bíblia E ele pode usar Como uma madrasta Das heresias ali E aí faz o que quiser Segundo o conceito E a tendência Do coração dele A gente tem que pregar Segundo o Evangelho Calar quando a Bíblia cala E falar quando a Bíblia fala Exatamente Com relação a diz Me oferta O que o Novo Testamento Diz sobre isso? Porque a nova aliança Algumas coisas caducaram Não tudo Mas tem coisas que caducaram Que se cumpriram em Cristo E o que que Às vezes a gente Eu vejo pessoas Que olham para o Antigo Testamento Olham para a Bíblia Do Antigo Testamento E olham como se fosse Para o tempo atual Se não souber ler a Bíblia Para um contexto histórico Contexto teológico Que tem palavras ali Que é específica para o povo Para aquele povo Tem verdade do Antigo Testamento Que é universal Que vai para além dos tempos Mas tem coisas que ficaram ali Porque na verdade Dirigir A premissa O sacerdote Quem que veste As vestes sacerdotais hoje? Não tem mais essa figura Com aquela pedra no peito Não tem mais Até o terno Não tem mais Até o terno Não tem mais Isso Dirigir uma igreja Neotestamentária Uma igreja Atual Com o Novo Testamento É mais difícil Do que você dirigir Uma igreja Com o Antigo Testamento Porque você tem Você tem muito mais opções De manipulação Então você vê que existe Denominações no Brasil Que cresceram Desenvolveram Pregando para a igreja atual Estou falando aqui Das igrejas atuais Usando todo o contexto De Antigo Testamento Você vê aquele sincretismo Porque você cria O que é a chamada Teologia prática É a teologia prática Então por exemplo Não que seja contra Quem faz campanha Essas coisas todas Vai lá no Antigo Testamento E pega uma passagem Vamos botar A mais conhecida de todas A tradicional A isola Sete mergulhos de Namã Então o camarada Bota na igreja dele Porque no Novo Testamento Você não tem É aquilo que está ali É o objetivo É aquilo ali Qual é a mensagem Do Novo Testamento Levar o homem Ao arrependimento Dos pecados E reconhecer Que Cristo É o único Senhor e Salvador Isso cansa O camarada Que não teve uma experiência Com Deus Não tem uma experiência De salvação Ele cansa De pregar isso Ele vai Ele cansa Na verdade nem cansa É o povo que não quer ouvir isso Então os pastores Acabam levando para o lado Que o povo quer E deixando de pregar Mas o povo Está muito fragilizado Gente O povo Sem Jesus Ele está muito fragilizado Então qualquer palavra Ainda mais na crise Vamos dizer econômica Que no nosso país Política Social O povo está querendo algo E chega num local Onde é prometido Tantas coisas Que se você fizer isso Você vai ganhar aquilo Gente O povo acaba caindo nisso Mas em nome de Jesus E graças a Deus Mas isso não vai justificar Aí eu volto Perdão Mas aí não vai justificar A ignorância Nós não podemos Ser amante da ignorância Nós líderes de igreja Nós temos que ser Nós temos que amar o conhecimento E o conhecimento bíblico O nosso povo Tem que estar esclarecido Como a ideia Como foi falado aqui Nos outros exemplos A transparência O pastor que trabalha Com orçamento O pastor que trabalha O líder Eu falo pastor A igreja que trabalha E mostrar Olha Vocês estão investindo Nisso aqui Né Aí Tem muitos irmãos Que não sabem Como ele falou Eu entrego o dinheiro Ou dou Eu entrego Eu devolvo O que for Mas é pra quê Né Aí você vê O irmão vai a pé Pra casa E o pastor Sai com um carrão Nada contra o pastor Ter carrão Mas como eu posso Pregar uma coisa E a minha realidade É jatinho A minha realidade É motorista particular Eu moro Num condomínio Fechado Com todas as mordomias Né E aí como é Aquele que sai De lá Do salário mínimo Como é que ele vê O seu líder Né E muitas vezes Ele nem tem contato Físico O seu líder Ele vê o seu líder E quando vê Na televisão Né Que o líder Ele chega Na igreja Pra pregar Ele chega Com várias Seguranças Pastor Com armamento Pesado Quando sai Joga igual ninja Joga aquela fumacinha E some Eu não vejo mais A pergunta Ela vai entrando Por outros Tem quatro perguntas Aqui ainda E mais um bloco Só Aí eu vou Vou dividir Pedir pra mandar Pergunta É mais provocativa Vamos pro break Finalizamos aqui Com chave de ouro Fazendo um resumão Não sai não Que antenados Volta Já Voltamos pro quarto E último bloco Agradecendo a Deus Pela sua vida Oramos por você Oramos pela sua casa Pela sua família Vamos aqui então Responder mais quatro Perguntinhas Pastor Nélio Qual o discurso Com o discurso feminista E sobre empoderamento feminino A palavra sobre submissão da mulher Não está sendo derrubada Será que eu fiz a pergunta Será que eles escreveram O discurso Vamos lá Quão Eu acho que Vamos lá Vamos tentar Decifrar essa pergunta aqui O discurso feminista Sobre o empoderamento feminino A palavra Submissão Da mulher Não está sendo derrubada Porque a palavra Vamos ver se eu entendi a pergunta A palavra submissão da mulher Está sendo derrubada Porque a submissão Que eu acho que A nossa sociedade entende É aquela submissão De abaixar a cabeça Essa submissão autoritária Está sendo derrubada Com o discurso feminista Eu acredito Que o feminismo Ele quer Ele quer o que? Ele quer tirar Da mulher A fragilidade De entender Que ela é um vaso Mais frágil Como a Bíblia diz E que ela precisa Ser protegida Então quando a linguagem Feminista Quer derrubar A submissão da mulher Na verdade Ela quer tirar a mulher De debaixo De uma proteção Que ela precisa ter E ao mesmo tempo Elas cobram Por direitos Por direitos Que elas se sentem prejudicadas Então quer de um lado Ser igual Ao homem Por não precisar Se submeter E ao mesmo lado Elas cobram Que precisam Estar protegidas Por esse homem Então é uma Uma confusão Que elas criam Então eu creio Que essa Essa linguagem Feminista De tirar a submissão Da mulher Só prejudica A mulher E submissão É sobre uma missão Na verdade É uma missão só Estão sobre uma missão O que é Discernimento De espírito Ou discernimento espiritual Quem pode responder Eu gostaria de falar Sobre isso Porque Esse discernimento É algo muito forte Até inclusive Para nós Pastores Nos gabinetes Em cima do púlpito Se não for mesmo Pela ação do Espírito Santo Sobre a nossa vida A gente não vai conseguir Desvendar O que está oculto No nosso coração Então Quando assim Eu entendo Que é o próprio Senhor Jesus O próprio Espírito Santo Melhor dizendo Falando comigo Porque se eu for caminhar Com uma pessoa Que não tem ainda Jesus no coração Eu vou caminhar E nós vamos caminhar Com ela até um ponto Vai chegar um ponto Que ela não vai entender A palavra de Deus Diz isso As coisas espirituais São para pessoas espirituais A palavra de Deus No capítulo 15 Perdão No capítulo 2 De 1 Coríntios Vai falar sobre isso Que nós devemos ter A mente de Cristo Em determinados momentos Se não for mesmo Por discernimento Algo que o Espírito Santo Fale com você E você ter a certeza Que Gente É de Deus Todos nós Cristãos Precisamos ter Mas os pastores Em determinados momentos É crucial Imagina no aconselhamento Alguém que chega Para você ali E você tem que dar Uma resposta E você ora Senhor me dá Uma resposta E quando você vê Que aquela palavra Veio do céu E você vê Que aquela família Aquele casal Ou uma pessoa mesmo Ou não ser o discipulado No púlpito mesmo Como eu falei Você sente que É a presença de Deus É o discernimento Que ele dá Eu preciso muito disso Maravilha Se alguns pastores Não permitem Que seus músicos Toquem secularmente Por que não dão A ajuda de custo Para os músicos Olha lá Hugo Vamos lá É obrigatório O músico receber da igreja A primeira pergunta Que tem que fazer é essa Porque estão cobrando Que tem que receber da igreja Estão trabalhando para a igreja Estão contratados pela igreja Ou eles estão ali por amor Primeiro Se você vai para fazer Alguma coisa na igreja E faz por obrigação Você já não está fazendo Para Deus Entendeu Vou tocar secularmente É o teu trabalho É que você quer Uma escolha sua Mas não exige da igreja Algo que é Um particular seu Uma atitude sua Entendeu Ele está falando Que alguns pastores Não permitem Que o músico Toca na igreja Tipo Não permite Que o músico Toca no mundo Na secular E aí ele perguntou Mas vem cá Já que ele não permite Que toca no mundo Porque o mundo é o sustento Porque não toca Porque não paga Encerramos o programa Quer deixar mais um oi Quer deixar uma palavra Está fechado então Obrigado pastores Obrigado pela presença de vocês Obrigado Brasil Obrigado você que está sempre conosco Um beijo grande Como sempre Até a próxima Uhul Seja feita Tua vontade Porque o reino Porque o reino Poder Um beijo grande Um beijo grande Um beijo grande Obrigado.